Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é mais um vídeo de recebidos da Netpharma e eu tô muito feliz porque chegou mais alguns mimos aqui em casa e eu tô doida pra mostrar pra vocês. Dessa vez, gente, eu não me contive, eu já abri, já olhei e eu tô muito feliz pelas coisas que vieram. Não veio muita coisa, gente, mas o que veio são coisas muito legais pra poder testar. Uma das coisas que veio, eu sou louca pra testar e agora eu vou poder testar. E a outra coisa que veio, gente, é muito linda, tem um brilho fantástico. Meus amores, mesmo que veio pouca coisa, como até aqui eu tenho mostrado sempre pra vocês os meus recebidos da Netpharma, eu achei bacana vir trazer esse vídeo também pra vocês, independente do número de coisas, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei, tá bom? Se inscreve no canal se você for nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais porque quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Então agora vamos para os meus recebidos Netpharma. Olha, meus amores, veio aqui dentro desse saquinho. Eu recebi isso daqui, eu tava muito doida pra testar, muito, muito doida mesmo. Eu queria muito conhecer esse produto de perto. Já vi várias coisas muito positivas sobre ele. E agora eu vou poder ver de pertinho no meu rosto, enfim, que é a água micelar da L'Oreal. Eu já ouvi muita coisa boa sobre esse produto, sério. Se você já usou, comenta aqui embaixo que eu quero saber, gente. Esse produto promete muita coisa bacana. Esse meu aqui, gente, é o de 200ml. E na realidade, eu não tenho nenhum cuidado muito específico com a minha pele. E eu sei que eu preciso melhorar nesse ponto. E eu acredito que essa água micelar aqui vai me ajudar bastante a deixar a minha pele bem mais limpa, enfim, tá bom? Então, tô super curiosa pra testar esse produtinho. E veio só mais um produto, gente. São dois produtos dessa vez. Mas eu tô muito feliz, gente, pelos produtos. Porque são produtos muito bons. Olha, eu recebi também esse iluminador da Veridica It. E aí ele vem assim. E esse meu é o número 1. Ele é muito lindo, sério. Olha esse brilho. Olha como isso brilha. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, gente. Eu já tô doida. Já tô doida. E óbvio que eu amei esse iluminador, né, gente? Olha só que incrível. Que brilho maravilhoso. Eu só não vou passar aqui, gente, porque eu já passei assim um outro bem. Tá bem carregadinho. Mas eu amei, gente, esse recebido. Esses dois recebidos foram os meus recebidos da Netfarma. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que veio nesse mês pra mim. Esse recebido aqui, gente, é de junho. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse iluminador, se você quiser saber o que eu achei da água mistelar também, me segue nas redes sociais, gente. Porque quando eu não posto aqui, eu posto lá no Instagram, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a Netfarma pela parceria. Eu me sinto muito honrada, sinceramente, de fazer parte do grupo de blogueiras VIP Netfarma. Então, meus amores, curta aqui esse vídeo, né? Dá um gostei aí nesse vídeo. Foi curtinho, foi pouca coisa, mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu acho que vocês gostam de saber o que tá chegando por aqui, né? Se você for nova por aqui, se inscreve no canal, tá bom, meus amores? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no coro de vocês. Um grande beijo no coro de vocês.